E aí meus amores, tudo bem? Hoje é dia 2 de abril de 2024. Seja bem-vindo a essa live do Valcouto, a live do Signos. Então você que tá do outro lado me acompanhando, você vai saber o que vai acontecer no teu signo pra hoje, terça-feira. Vamos junto comigo? Vamos junto com o Valcouto? Ei, coisa boa demais, hein? Vamos falar pra você o teu signo. Signo de Ares. Ô Ares, olha aí. Olha Ares, do dia 6 ao dia 14 as coisas melhoram pra você de maneira boa e maneira positiva. As coisas que você deseja pra você na sua vida, você vai alcançar. Só precisa ter os pés no chão para saber lidar com todas as suas situações de vida pra você que é do signo de Ares. Ares, respeito do trabalho tem mudança boa, aumento no financeiro, significa que as coisas vão melhorar pra você de maneira muito legal, tá? Eu vejo também aqui pra você do signo de Ares, tendo sorte ligado à saúde. Muitas mudanças boas que tá vindo pra você e isso vai trazer pra você coisas boas na tua vida, pra você que é do signo de Ares. Então Ares, eu vejo coisa boa chegando na tua vida e de maneira positiva, vai ser muito legal pra você que é do signo de Ares. Ares, o teu número de sorte é o número 18, 23, 28 e 29 pra você que é do signo de Ares. Eu desejo boa sorte pra você, ok? E agora eu vou falar com o pessoal do signo de Touro. Cadê os meus amigos do signo de Touro? Tá tudo bem com você que é do signo de Touro? Seja bem-vindo. Pra mim, Valcouto, é um prazer muito grande estar falando com você. É a primeira vez que você tá na minha live? Ah, seja bem-vindo. Que alegria, 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 alegria poder ter você aqui comigo. Você que é do signo de Touro, seja bem-vindo. Pro Valcouto é uma alegria muito grande poder estar aqui com você e vai ser muito maravilhoso estar aqui contigo, ok? Touro, a sorte no teu caminho, principalmente ligado ao lado financeiro, as coisas vão acender pra você de maneira positiva. O pessoal do signo de Touro deve ficar atento com a força da Lua porque está trazendo mudanças para o teu signo. Tem mudança chegando pra você no teu signo de maneira positiva, lhe trazendo muita alegria pra você, ok? Eu vejo o pessoal do signo de Touro, o homem do signo de Touro, tomando decisões. Decisões inteligentes, essas que vai ser muito bom pra você. Assinação de papéis e documentos. Significa que o lado da assinação de papéis e documentos pra você do signo de Touro tem tudo pra dar certo na tua vida de maneira muito legal pra você, tá bem? Os assuntos financeiros melhoram bastante como os assuntos ligados à casa. Os assuntos ligados à casa também. Não fique decepcionado, tá? Tem coisa boa chegando pra você na tua vida de maneira legal pra você que é Touro e pra você que é de Touro. Alegria, alegria, alegria! Que coisa boa demais, não é não? E agora eu vou falar com os meus amigos do signo de Gêmeos. Cadê os meus amigos do signo de Gêmeos? Gêmeos, você tá aí? O Valcouto vai falar com você que é do signo de Gêmeos. Perdeu o começo da live? Não tem problema. No final, tudo dá certo. Fica gravado e você poderá ver essa live quantas vezes você desejar. Tá bem? Compartilha, amados. Compartilha essa live com os teus amigos. Compartilha. Vai ser muito bom. Tá bem? Gêmeos! Vamos ver o que as cartas tem pra Gêmeos. Gêmeos, ó. O homem do signo de Gêmeos mexendo com assinação de papéis e documentos. O homem de Gêmeos vai assinar papéis e documentos. Isso é com certeza. Beleza? Então, favorece muito pra você do signo de Gêmeos, tá? A mulher do signo de Gêmeos precisa tomar cuidado com a amizade. Vejo algo em relação à amizade que precisa ser cuidado. Felicidade e muita sorte vem pra ti na tua direção, lhe trazendo novos rumos e prosperidade. Os assuntos ligados à viagem estarão em alta pra você do signo de Gêmeos. Como também estarão em alta pra você as mudanças na tua vida. Que isso te favorece de maneira muito legal pra você. E eu vejo muita sorte chegando pra você na tua vida, pra você que é do signo de Gêmeos. Gêmeos. Então, Gêmeos, tem coisa boa garantida. Minha produção tá mandando eu mandar um beijo pro pessoal de Santa Catarina. Valcouto vai estar em Santa Catarina. Vou estar em Santa Catarina do dia... Do dia... Do dia... Do dia... Do dia 4. Do dia 4 a dia 8. Eu estarei em Santa Catarina. Em Criciúma, Santa Catarina. Um beijo carinhoso pro pessoal de Santa Catarina. Povo catarinense. Coisa boa demais. Né não? E agora eu vou falar com o signo mais romântico do Zodíaco. Que é o signo... O signo de Câncer. Câncer. A sorte está lançada sobre a tua vida. Pra você, mulher do signo de Câncer. Tem mudança e tem sorte chegando pra você na tua vida. Lhe trazendo muita felicidade pra você. O lado financeiro melhora muito. Os novos rumos que estão chegando pra você. Lhe dando novas oportunidades. Tanto no campo do trabalho, como no campo financeiro. Aumento no financeiro pra você do signo de Câncer. Isso é muito bom. Canceriano passando por uma fase muito feliz na vida amorosa. E isso significa que o pessoal do signo de Câncer vai ter muita alegria. Algo novo com mudanças e coisas boas pra você que é do signo de Câncer. E eu desejo pra você boa sorte pra você na sua vida. Em breve o Valcouto vai estar fazendo um encontro com o pessoal de Santa Catarina. Com o pessoal de Porto Alegre. Com o pessoal do Paraná. Pessoal de São Paulo. Rio de Janeiro. Goiânia. E assim por diante. Tá bem, meus amores? E agora o Valcouto vai falar com o pessoal do signo de Leão. Vamos ver o que tem pra você que é do signo de Leão? Vamos, Leão. Vamos ver o que tem pra você de Leão? Leão, felicidade e sorte chega pra você na tua vida, Leão. O lado financeiro melhora bastante. Deves acreditar mais no lado financeiro. Lhe dando muita sorte e novos rumos. O homem do signo de Leão tendo prosperidade naquilo que ele acredita. As mudanças e surpresas lhe trazendo muita felicidade pra você que é do signo de Leão. Tá bem? Leão, o assunto ligado ao amor tem tendência a dar uma mudada com felicidade e muita sorte pra você. A questão do dinheiro também lhe trazendo algo bom. Do dia 5, dia 7 até dia 12. Muita alegria e coisa boa e muita prosperidade chegando na vida dos leoninos. E agora o Valcouto vai falar com o pessoal que é do signo de Virgem. Ô Giovanni. Ah, tá aqui comigo. Deixa eu ligar o ar pra mim que tá calor. Faz um favor pra mim. Dá aguinha pra mim que eu preciso molhar as palavras. Um beijinho pro pessoal de Portugal. Em breve estarei em Lisboa de novo, viu gente? Em Lisboa. Quem tá preparando a minha agenda em Lisboa é a Denise. Não sei se a Denise tá aqui na live. Mas é a Denise que tá preparando a agenda do Valcouto. Pro pessoal de Lisboa. Atenção Lisboa, Portugal. O Valcouto estará voltando pra Portugal em breve. Pra uma agenda maravilhosa aí em Portugal de novo, tá bem? E agora eu vou falar com o pessoal do signo de Virgem. Virgem. Sorte pra você com mudança e alegria na tua vida. Traga contigo guardados teus segredos e não reveles a ninguém. Guarde-os com você. Os assuntos ligados ao coração, sendo que você vai se apaixonar, você de Virgem. Mulher de Virgem se apaixonando por alguém de Sagitário, ou Escorpião, ou Gêmeos. Olha que tacada de romance chegando pra você na tua vida. Pra você que é do signo de Virgem. Virgem tem viagem chegando pra você fazer. Pessoal de Virgem vai ser muito feliz. Encontro amoroso eu vejo. Eu vejo mudança com sorte. E coisas boas ligadas à prosperidade. Está vindo de frente com o pessoal que é do signo de Virgem. Virgem, um beijo carinhoso pra você. Muita sorte na tua vida. Tá bem? Vamos molhar as palavras. Acabou a água, Giovanni? Giovanni trouxe um pouquinho de água pra mim, gente. Muito pouquinho a água. E agora eu vou falar com o pessoal do signo de Libra. Cadê Libra? Libra, você tá aí, Libra? Deixa o Valcouto falar com o pessoal do signo de Libra. Libra! Cuidado com a amizade. Pessoal do signo de Libra precisa cuidar com a amizade. Não empresta dinheiro. Não empresta dinheiro porque você pode vir ter algum problema ligado, ligado a... Você pode vir ter algum problema ligado a... Você pode vir ter algum problema aí ligado, ligado ao empréstimo de dinheiro. Então, eu vejo que você pode vir ter esse tipo de problema, tá? Deixa eu pôr aqui uma velhinha pra Santinha, pra abençoar a Santinha. Pra Santinha também trazer... trazer proteção pra gente, né não? E pra que a gente também tenha muita proteção divina. Então, vamos pôr outra velhinha ali, pra nos proteger, pra nos guardar. E é nesse sentido. Então, Libra, toma muito cuidado com a amizade. Mudança e sorte vêm na tua vida também. Eu vejo felicidade com muitas mudanças estão chegando pra você, que é do signo de Libra. Libra andou chateado com algumas palavras desencontradas. Não fique chateado, não, Libra. As coisas fortalecem pra você de maneira positiva na tua vida. Então, eu vejo o pessoal de Libra tendo algo novo, algo bom, que vai chegar pra você de Libra. Isso vai ser muito bom pra você, tá? Libra, os assuntos ligados ao dinheiro vão ser resolvidos, tá? Precisa tomar cuidado, Libra, com a amizade. Pode passar uma decepção envolvendo a amizade. Algo aí ligado à amizade, pra você de Libra, você pode ter problemas com a amizade. Cuidado com as pessoas que você coloca dentro da tua casa. Falei com o pessoal do signo de Libra. E agora o Valcouto vai falar com o pessoal do signo de Escorpião. Vamos falar com o pessoal de Escorpião, mas antes vamos olhar as palavras. Escorpião, cadê meus amados de Escorpião? Escorpião, tem sorte pra você com felicidade na vida. Você tá procurando emprego, vai em frente, que você vai ter proposta boa, chegando pra você sobre o trabalho. Os assuntos ligados ao dinheiro, tá meio devagar, mas tem tendência a melhorar depois do dia 12. Do dia 7, dia 12, já dá uma melhora pra você no campo do trabalho, tá? O financeiro vai melhorar de forma produtiva, lhe trazendo muita felicidade pra você na tua vida. Deve acreditar mais em você, você que é do signo de Escorpião, homem de Escorpião. Ó, trabalho com assinação de carteira. Então vai dar certo o trabalho, tá procurando emprego, vai a luta que vai dar certo, tá? O financeiro melhora muito pra você. Eu vejo que você vai ter uma terça-feira linda, incrível e maravilhosa pra você que é do signo de Escorpião. Porque agora o Valcouto vai falar com o pessoal que é do signo sabe de quem? Aham, Sagitário. Alegria, alegria, alegria na tua vida, Sagitário. Vamos ver o que tem pra você que é do signo de Sagitário. Vamos dar uma olhada. Sagitário. Sagitário tem sorte na tua vida. Eu vejo sorte chegando pra você. Como eu vejo também muita alegria na tua vida, principalmente ligada ao lado financeiro. O lado financeiro do pessoal de Sagitário tem melhoras boas chegando pra você. Sagitário, acredite mais no seu ponto de vista. Mas se você acha que você tá tomando decisões, essas que precisa de mudança, dá um passo pra trás. Respira. Respira. Respira de novo. E pensa. Se vale a pena. Se vale a pena. Se vale a pena essa mudança, esse algo novo que está chegando pra você aí na tua vida. Pra você que é do signo de Sagitário. Tem muita alegria e tem chegada de criança na família. Pra você que é do signo de Sagitário. E agora o Valcouto vai falar com o pessoal do signo de Capricórnio. Cadê os meus amados Capricornianos? Vocês estão aí? Um beijo carinhoso pros meus amados Capricornianos. Vão ver o que tem pra você que é do signo de Capricórnio. Capricórnio, os assuntos ligados a contrato e ligado a banco, ligado a dinheiro, vai ser resolvido pra você. Se você tem algum ente querido que está passando por um momento de saúde e está te preocupando, precisa cuidar mais. Precisa procurar mais. Os assuntos ligados a aposentadoria, se você deu entrada na aposentadoria, deu tudo certo. Vai sair o seu dinheiro ligado a aposentadoria, tá? Felicidade, consorte e mudanças estão chegando pra você na tua vida. Procure-se acreditar mais em você e lutar pelo aquilo que você busca. Os assuntos ligados ao amor tem tendência a ter muitas mudanças favoráveis pra você que é do signo de Capricórnio. O homem de Capricórnio tá sentindo a vida meio parada. Fica não, bem. Vai caminhar pra você de maneira positiva. Tem alguém do outro lado dessa live que tá com um carrego tão forte que eu tô sentindo as energias vindo até mim. A mulher falou que tá tendo ataque nessa escola, você não tá indo. E agora o Valcouto vai falar com o pessoal. Cadê o pessoal do signo de Aquário? Aquário, você tá aí, Aquário? Aquário, financeiramente melhora pra você de maneira positiva. Os assuntos ligados à casa sendo resolvido. Aquário, se você está passando por um momento difícil na tua vida amorosa, tá dando aqui rompimento na vida amorosa. Então você precisa ter calma pra saber lidar com as situações e não se precipitar de maneira pra que as coisas mudem pra você. Então eu vejo sorte pra você e mudança na tua vida pra você que é do signo de Aquário. Os assuntos ligados ao dinheiro tem tendência a dar certo pra você de maneira legal. Aquário, as coisas melhoram depois do dia 7 até o dia 14. Você tendo felicidade e muita sorte na tua vida. Acredite no seu ponto de vista e as coisas vão melhorar muito mais pra você que é do signo de Aquário. Ok, Aquário? E agora eu falo com o pessoal, sabe de quem? De peixe. Cadê os meus amigos do signo de peixe? Deixa o Valcouto falar com os meus amados do signo de peixe e vamos ver o que tem de bom pra você. Não é não? A live vai ficar gravada, tá gente? A live vai ficar gravada. Peixe, os assuntos ligados à saúde precisando dar prioridade pra tua vida nos assuntos ligados à saúde. Se você acha que a tua saúde não tá boa, você precisa procurar um médico pra que as coisas dê certo pra você. Tá bem? Mudança e sorte na tua vida está chegando pra você. Isso é de maneira legal. A alegria vem pra você na tua vida. Deve desacreditar mais em você. Felicidade também acredito que tenha coisas boas. No passar do dia, lhe trazendo felicidade com grandes mudanças. Chega pra você de signo de peixe. Alegria e sorte pra você que Deus te abençoe poderosamente a tua vida. Esse foi o signo. Eu tenho um compromisso com as pessoas a qual entram em contato comigo. É muita gente ligando pra mim o dia todo. São mais, gente, são mais de 4 mil mensagens diárias. São muita gente ligando. São o dia inteiro gente ligando. E eu só tenho que agradecer a quem? Você. Que faz o meu sucesso. Meu muito obrigado. Fala, Giovanni. E a Deus, né? Gratidão a Deus em primeiro lugar. Eu acho que Deus, ele é tudo na nossa vida. Ele é tudo na nossa vida. Deus, ele coloca a gente em primeiro lugar. E ele faz com que a gente se torne cada vez tendo mais prioridade. Tendo mais coisas boas na nossa vida, né? Então eu acho que Deus, ele é o princípio da sabedoria. Isso é em todos os lugares. Tá bom? Ó. Beijo. Fiquem com Deus. Que o Papai do Céu assim abençoe cada um de vocês. Fiquem bem. Até a próxima, se Deus quiser. Como faz pra você saber a sua personalidade do teu signo? Simples. Agenda uma consulta com o Valcouto. E eu vou falar durante a nossa consulta qual que é a tua personalidade. Beijo. 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 Beijo.